Olá, aqui é o Bruno Lessa, autor da trilogia de livros sobre marketing imobiliário. Eu queria convidar você para um workshop sobre jornada de compra do imóvel, um workshop que vai acontecer no dia 16 de setembro, promovido pela The Solution e que eu tive aí a grande oportunidade de ser convidado para poder falar um pouquinho sobre todas essas etapas que o cliente percorre desde o dia que ele resolve procurar um imóvel pela primeira vez até o momento que ele assina o contrato. Se você trabalha com negócios imobiliários, seja com venda ou locação de imóveis, você não pode perder. Vai ser no dia 16 de setembro, a participação é limitada e você precisa fazer a sua inscrição. E eu espero você!